Para a mesa eleições 2018 e fake news, convidamos José de Souza Martins, sociólogo. Quando eu vou. Que vontade. Thais Gasparian, advogada e sócia do escritório RBMDF Advogados. Laura Capriglione, jornalista do site Jornalistas Livres. Thais Gasparian, advogada e sócia do escritório RBMDF Advogados. Vamos saudar, por gentileza, o senhor José de Souza Martins, sociólogo. E para a mediação, nós convidamos a jornalista Sabine Righetti. Obrigada. Obrigada a todos que continuam aqui com a gente. Eu estou com duas funções muito claras aqui nessa mesa, que é a função do relógio e a função das perguntas. Então eu vou ficar aqui com o nosso tempo. A gente estipulou até 15 minutos para cada participante, para dar aqui umas insights e palavras iniciais. E depois eu passo para as perguntas. Vamos tentar fazer as perguntas da plateia. Quem tiver pergunta, faz por escrito e levanta a mão, que o pessoal aqui que está ajudando na organização vai trazer para mim. Eu vou seguir a ordem aqui e começar com o professor Martins. Quando eu estiver chegando perto do meu tempo, por favor, não aperte o botão do alçapão aqui de baixo. Simplesmente me faça um sininho. Bom, cumprimento a todos e quero dizer que lamento mesmo que não se tenha previsto para este evento uma sessão sobre o humor em relação às fake news. Especialmente o humor popular, o anedotário popular. Eu sou sociólogo e trabalho com populações do campo, populações da roça, onde provavelmente as fake news não chegam. Se chegam, chegam de outro modo. Aliás, já havia fake news na roça no século XVIII, antes do nome ter sido inventado. Portanto, se trata de um nome novo para uma coisa muito velha. Ao mesmo tempo, eu trabalho com sociologia da vida cotidiana, que pode ter um diálogo com essa questão da pós-verdade. E eu começo com uma anedota, eu começo com uma anedota política, que é fake news. 1964. Golpe de Estado. Muita gente fugindo, preocupada. Muita gente que se achava culpada antes de ser acusada, se mandando para fora do Brasil, porque tinha dinheiro, podia fazer isso, etc, etc, etc. Todos nós, dessa época, conhecemos alguém que preferiu esse caminho, que é compreensível, e as coisas depois mostraram que realmente era compreensível. Mas uma piada logo dos primeiros dias, que é uma piada fazendo gozação exatamente com isso, relativa a um militante de esquerda no Rio de Janeiro, daqueles que se reuniam nos botecos da Cinelândia, e que viviam espalhando, que a ditadura, não sei o que, os militares estão matando, estão fazendo, etc. Eles ainda não estavam fazendo. Foi preso. Foi preso, levou uns bofetões, e o sargento, que estava encarregado do caso, dizia, você foi enquadrado na legislação de guerra, e você vai ser fuzilado. E mandou que o levassem para o pátio do quartel, e o fuzilassem. Foi vendado, sujeito tremendo, de medo, etc, mas também deu ordens ao pelotão de fuzilamento que usasse balas de festim. Então, foi colocado lá, levou os tiros, não sentiu nada diferente, foi levado de volta para dentro, tiraram a venda dele, e disseram, olha, isso é para você parar de mentir a respeito da gloriosa revolução de 31 de março. Você vai sair daqui, mas se fizer de novo, aí a bala vai ser de verdade. Ele saiu dali, correu para o boteco de frequência dele, lá na Cinelândia, o pessoal veio, e falou, e o que aconteceu e tal? Olha, tem uma última notícia de dentro, de dentro do quartel, o exército está sem munição. Sobre a cultura popular, rústica, eu começo com uma historinha que me foi contada por um grande professor dessa universidade, um dos maiores antropólogos brasileiros, e certamente o melhor conhecedor da cultura popular brasileira, que é o Carlos Rodrigues Brandão. O Brandão contou uma vez uma história de que ele estava fazendo pesquisa sobre cultura popular em um povoado aí no sertão, no Brasil Oeste, no Centro-Oeste, e estava conversando com um mestre de uma folia de reis. Era um povoadinho. E o mestre da folia, vamos só contar para ele, que falou, professor, aqui nesse povoado tem muita assombração e muita alma penada. Aí o povão todo em volta para ver o desfecho daquela peleja de saberes. O Brandão resolveu fazer uma experiência e disse, mestre, alma penada não existe. E não existe por isso, por isso, por isso. E demonstrou, logicamente, por A mais B, e a multidãozinha preocupada porque o mestre da folia estava sendo desafiado. O mestre pensou um pouco e disse, professor, vendo desse jeito, o senhor tem razão. É isso mesmo. Alma penada não existe mesmo. Mas aqui existe. Ou seja, é muito comum encontrar por aí, no Brasilzão, no Brasil remoto, padrões de interpretação da realidade e da própria noticiária de jornal, de televisão, de rádio, o que eventualmente chega lá, uma matriz de interpretação que não tem nada a ver com a intenção de quem formulou a notícia. É uma matriz, a matriz da credulidade e que tem, e parte da premissa de que o mundo não é só o real, fático. O mundo é constituído de coisas fantásticas. Existe o real e o imaginário. E o que é do imaginário é tão real quanto aquilo que nós chamamos de fato. O motorista que me trouxe para cá, uma hora e meia de viagem, é mineiro, é claramente de tradição caipira, uma hora e meia eu ouvi histórias de assombração e de alma penada. Incluindo na Unicamp. Ele é um motorista aqui de Campinas, que atende a Unicamp. Mas ele falava com tanta convicção que é uma coisa que eu conheço porque eu fui parcialmente criado na Roça com uma família de sitiantes, caipiras, aqui na região da Bragantina. e o esforço dele era para me convencer que as fantasias que ele estava me contando eram verdadeiras, eram coisas muito concretas. Ele dava evidências. Aconteceu aqui, aconteceu ali, e aconteceu isso, e assado, e ele viu. E eu trabalhei em fábrica quando eu era adolescente. Sou de uma família de operários. Na fábrica em que eu trabalhava, que era uma grande fábrica, moderna, etc., Um belo dia, Satanás apareceu. Apareceu na fábrica. E isso não está na teoria do modo de produção capitalista. Porque Marx era um incrédulo. No entanto, Satanás apareceu lá. Um belo dia de manhã, numa nova sessão, toda moderna, uma das moças desmaiou. Levada para o ambulatório médico, conversa dali, conversa de lá, ela disse que tinha visto Satanás. O médico deu um calmante para ela, mandou para casa, fica três dias em casa, depois volta aqui. Dali umas horas, outra desmaiou. Mesmo, viu Satanás. Dali outras tantas horas, outra viu Satanás. Aí o chefe da sessão de pessoal, que era um sujeito muito simpático, mas um pouco truculento, resolveu ir de casa em casa para perguntar para as moças, mas olha, a nossa fábrica cumpre todas as obrigações trabalhistas, o que era verdade. Eles pagavam 15º salário, era uma coisa que não existe até hoje. E por que o Satanás veio justo para a nossa fábrica? Ele não foi para a fábrica do Matarazzo, que paga mal, não cumpre a legislação trabalhista, etc. Porque vocês inauguraram a fábrica nova, esqueceram de benzer a fábrica. Então toca chamar um padre, parar toda a fábrica, são quatro mil operários. Trazer toda a família dos proprietários da fábrica, que era a família Simonsen, benzer a família Simonsen, benzer as máquinas, benzer absolutamente tudo. E no fim daquele dia, um engenheiro finalmente descobriu que todo aquele tumulto vinha do fato de que toda a produção saía com defeito das novas máquinas, dos novos fornos. Descobriu a causa. Foi só água benta e ciência. Dá certíssimo. A questão que se põe, eu acho que o tema das fake news é um tema importante, certamente não só no Brasil, mas em outros países, mas aqui em particular, porque há uma distorção generalizada, as pessoas inventam as histórias, difundem as histórias. mas eu não tenho certeza de que tudo que é fake news, de fato, venha de uma intenção malévola de enganar o outro para produzir esse ou aquele efeito. As pessoas fazem isso para se divertir, muitas vezes. Existe uma cultura do humor popular no Brasil que é bastante agressiva. Um dos casos de consequência trágica aconteceu não faz muito tempo, que foi daquela mãe de família no Guarujá que foi confundida com a famosa loura que nunca ninguém viu que estaria sequestrando crianças, etc. Ela não foi a única. Houve outros casos parecidos de boatos espalhados. Nesse caso, em particular, usaram a internet de... Já estou terminando? Eu não devia ter contado as piadas. em função de uma informação falsa com um retrato falado falso, uma pessoa honesta, inocente, pobre, mãe de família, foi brutalmente linchada. Então, há uma certa irresponsabilidade na difusão dessas notícias. Eu acho que um problema com a discussão sobre fake news é a questão do tempo das fake news. As fake news são voláteis. Elas estão num tempo que é um tempo muito curto. A fake news pode desaparecer em dois, três dias ou em algumas horas. De tarde, as pessoas já não lembram que foi espalhado de manhã. Mas eu chamaria a atenção para a questão do tempo longo do falso, não o tempo curto do falso das fake news. É possível que vocês não tenham notado isso. Desde a ditadura de 64, o teor do noticiário do fim do dia, na televisão, no rádio, ele muda de qualidade. O noticiário passa a ser sobre a violência, que pode ser real, mas não se esqueçam de que é também o tempo do esquadrão da morte, da violência patrocinada pelo Estado. Desde então, esse padrão de noticiário nunca mais saiu do noticiário, por exemplo, da 6, da 7, ou coisa assim. Curiosamente, nos mesmos canais, com frequência, entram os missionários das novas religiões, do neopentecostalismo, por exemplo, não estou fazendo objeções a eles, estou só fazendo uma constatação, que explora justamente a questão do medo que tomou conta da sociedade. Vocês estão percebendo, e eu também, o quanto o tema da segurança pessoal tomou conta desta eleição, embora haja muitos outros problemas da maior gravidade, que não estão na pauta das entrevistas, das conversas na televisão, etc. E na sequência dos programas religiosos, os partidos, predominantemente de evangélicos, e até a transformação do recinto do Congresso Nacional em templo religioso. Eu comecei a me interessar por isso. Aí um dia recebo um conhecido meu, um amigo, sociólogo também, me pede se eu poderia dar um jeito de convidar um sociólogo americano que é muito famoso, que é o Peter Berger, que foi o homem que vulgarizou, dizer assim, a sociologia do Alfred Schultz, junto com o Thomas Lukman, que queria vir ao Brasil. Ele está com uns 90 anos, aproximadamente. Ele queria ver o fenômeno religioso brasileiro. Bom, tudo bem, é possível trazer, ele é um grande dinâmico, ele é um sociólogo importante. No Brasil, ele é publicado pela editora Vozes. Mas eu fui atrás de mais informações sobre ele e descobri que ele é o intelectual, o cérebro, o teórico de um grupo religioso americano, neopentecostal, que tem um plano de longo prazo para a América Latina. Que é fazer isso exatamente que eu mencionei aqui. Olha, eu não estou fazendo, eu não fico assustado, eu não tenho medo de assombração, tá? Mas eu tenho medo de política. Tem um minuto, vou aproveitar esse minuto. Há uma tentativa de despolitizar a política politizando a religião. Isso é bastante claro no caso brasileiro. Então, nós deveríamos prestar atenção na fake news de longo prazo, do longo tempo. Aqui demora, nós estamos há 50 anos nesse processo que envolve a transformação da religião em partido político. E nós não estamos discutindo isso em lugar nenhum. Nós não estamos preocupados com isso. Eu acho que deveríamos voltar ao padrão da proclamação da república que é de separar claramente Estado e religião que é o que garante a liberdade religiosa mas também a liberdade civil de todas as outras crenças e até mesmo das não crenças. Isso está comprometido. e já que o meu colega da mesa anterior pediu uma prorrogação de 10 minutos eu só peço mais um minuto. Há uns anos atrás o Chomsky o Dome Chomsky o linguista esteve no Brasil e foi convidado pelo movimento dos trabalhadores sem terra para fazer uma palestra num retiro que o MST tinha não sei se ainda tem fora de São Paulo. e me convidaram também para falar antes do Chomsky e eu fui e o Chomsky eu fui porque eu tinha muita curiosidade de conhecer pessoalmente o Chomsky o master do meu college na Universidade de Cambridge é o biógrafo do Chomsky e falava muito nele e tudo mais fui ler algumas coisas dele sobre linguística eu falei valeria a pena ouvi-lo ao vivo e em cores e o Chomsky fez um discurso contra os grandes jornais o discurso é o seguinte os jornais são manipulados tem jogo de poder jogo de interesse que pode até ser verdade eu não estou questionando isso porém com a internet vai ser possível cada um ter o seu próprio jornal bom eu achei meio sem graça eu fazer um jornal para eu mesmo ler eu imaginei que eu faria para outras pessoas lerem acontece que a difusão da internet e a possibilidade de cada um fazer o seu jornal transformou a invenção a mentira pode não ser mentira intencional e maldosa é a desinformação a meia informação é essa coisa mutilada que chega incompleta no ouvido das pessoas transformou isso no fundamento da nova verdade essa eleição as redes vão pesar já está se dizendo muito e isso é um jornal um jornal que é também fake news fake news eu acho que ele não levou em conta ele cometeu vários equívocos em relação ao Brasil mas ele não levou em conta que os grandes jornais tem critérios para definir sua linha editorial acho que todos acho que todos aqui fazemos isso ou quase todos de assinar dois ou três jornais e ainda por cima dar uma olhada nos jornais que aparecem na internet para ver para conferir as notícias para saber nós temos o nosso critério para chegar naquilo que pode ser a verdade mínima e robusta eu agradeço de não ter apertado o botão aí para eu afundar aqui muito obrigado obrigada professor Martins eu seguindo a ordem aqui eu passo agora a palavra para a doutora Thais Gasparian que traz um ponto de vista que a gente ainda não tratou tratou sutilmente que é o ponto de vista legal do direito bom dia para vocês agradeço também aqui o convite para comparecer aqui e como ela já me apresentou eu sou advogada então vou tentar falar do assunto sobre o ponto de vista jurídico e para para começar a minha fala eu reparo que os três apresentadores do primeiro bloco e também agora o professor todo mundo fica tentando de algum modo definir o que seja as notícias falsas fake news se o termo é adequado ou se não é adequado se é uma desinformação o que é uma informação então existe do ponto de vista jurídico uma dificuldade que é inserir esse termo esse conceito é no ordenamento jurídico por exemplo vocês sabem que para qualquer palavra que pretenda entrar no ordenamento jurídico ela precisa ter uma definição ela precisa ser uma palavra que a gente consiga entender então se fosse o caso por exemplo da gente resolver atribuir impostos aos calvos vamos dizer assim então aos carecas nós precisaríamos definir o que é uma pessoa calva eu tenho certeza que eu não sou calva mas eu não sei se o professor é eu não sei se o senhor é careca ou não é careca porque alguns podem achar aquele negócio do copo meio cheio meio vazio então esse é um problema que o ordenamento jurídico tem a gente precisa ver como que se define o termo a mesma coisa para a palavra jovem se você resolver eu aqui do alto dos meus quase 60 anos eu me sinto plenamente jovem mas não deve ser a opinião que muitos podem ter de mim então é essa primeira dificuldade não há nenhuma possibilidade por enquanto de definição do que vem a ser as notícias falsas então todas essas tentativas legiferantes existem agora sete projetos no senado federal e eu acho que dois na câmara dos deputados que tentam de alguma forma ou criminalizar o que a publicação de notícias falsas ou que tentam de alguma forma remover ordens que seja praticável desde que se perceba que uma notícia falsa está num site que resolva remover essa notícia de um site então essa questão gera um problema extremamente sério que é a possibilidade de uma iniciativa dessas leis diferentes numa dessas iniciativas de lei se ela for por acaso promulgada aprovada pode resultar em uma grande forma de censura por que? por exemplo um dos projetos mencionava que a notícia deveria ser removida se ela fosse incompleta então imagina vocês isso já é uma forma na verdade de você tomar a redação como se fosse do seu ponto de vista a redação ela tem a redação dos jornais aqui estou me referindo enfim dos sites das emissoras dos rádios ela tem o poder de decisão daquilo que ela vai divulgar se a notícia ela resolve inclusive não é obrigada a dar uma notícia que seja como o projeto da folha que estipula que vai dar uma notícia que não seja partidária que seja isenta não é uma obrigação de todos os jornais fazer isso aliás essa é uma tendência extremamente recente nos anos 30 o jornalismo não era assim o jornalismo era um jornalismo extremamente partidário então mesmo o jornal pode decidir o que quer dar como notícia então uma má informação uma informação incompleta você retirar tomar isso como se fosse uma notícia falsa é um problema extremamente grave e que acaba ainda caindo nessa questão da remoção outro dia nós tivemos uma decisão do tribunal superior eleitoral que resolveu falou que era removido de um site uma notícia da Marina Silva por ter sido comprovada que não era uma notícia verdadeira me preocupa muito enquanto advogada e eu sou advogada também principalmente dessa área de mídia de imprensa me preocupa muito que as notícias sejam removidas essa questão de remoção já tem aí uma figura jurídica que também estão tentando inserir aí no ordenamento jurídico que é o direito ao esquecimento todo tipo de remoção ou direito ao esquecimento tudo que diga respeito a retirar da população uma informação me parece uma situação extremamente séria eu acho até já cheguei a dizer ali teve uma audiência que eu compareci lá no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão do direito ao esquecimento remoção de conteúdo da internet e eu cheguei a comentar ali que eu acho que ainda que a notícia seja mentirosa que não divulgue a verdade ela não deve ser removida da internet ela deve isso sim você colocar um link você dizer que quem proferiu aquela ofensa teve que pagar uma indenização você pode corrigir a notícia mas jamais removê-la porque a quantidade de notícias falsas ou erradas ou o que for publicadas também serve como registro da nossa época então em algum momento talvez alguém queira fazer uma pesquisa nossa mas naquelas eleições em 2018 no Brasil quando se publicou de notícia falsa se todas essas notícias forem removidas você não vai ter nem a compreensão do processo do que aconteceu naquelas eleições então todas essas questões legiferentes quanto tempo está estou com medo até todas essas questões de notícias de definição e de leis é muito complexo a gente não não há uma alguma unanimidade alguma você não consegue se eu perguntar aqui para vocês cinco pessoas cinco pessoas vão me dar opiniões diferentes sobre o que seria uma notícia falsa tem uma 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 estudiosa ali de Harvard que detectou sete tipos diferentes de manipulação de informação você tem por exemplo de um lado você tem aquela notícia que é falsa e de outro lado você tem a notícia que é nociva vamos dizer você tem aqui dois círculos da falso e a nociva a inter-relação dessas duas da notícia falsa e da notícia nociva ela também produz então um espectro de desinformação de mal informação que é extremamente grande tudo isso pode ser você tem do lado da notícia falsa aquela que é só notícia falsa aquela notícia ali a terra é plana é uma notícia que está errada mas ela não tem um propósito de prejudicar a não ser que as pessoas resolvam que vão pular do final da terra vão até o final da terra mas ela não tem um propósito de prejudicar pode eventualmente prejudicar ou não mas ela não tem esse propósito ela não é divulgada com essa intenção e você tem do lado do mais nocivo possível até informações que muitas vezes não são falsas mas elas são nocivas por exemplo outro dia tem uma briga muito grande como falou o Pablo ali dessa questão da polarização partidária outro dia saiu o Sakamoto é um jornalista um blogueiro tem um blog que está hospedado no UOL e ele outro dia foi recomeçou a receber alguns twitters que foram postados tweets que foram postados dizendo nossa coitado do Sakamoto porque na sua casa no prédio que ele mora é proibido usar ar-condicionado de parede e agora ele teve que comprar um ar-condicionado de chão e não sei o que existe uma polarização e uma briga muito grande contra o Sakamoto de alguns outros movimentos do MBL por exemplo contra o Sakamoto existe uma polarização ali ele é ele sofre isso quando alguém posta o que aconteceu dentro do prédio dele dizendo se ele tem ar-condicionado no chão ou na parede que ele teve que comprar procurar um ar-condicionado no chão isso é uma informação que é verdadeira mas ela é extremamente nociva porque causa primeiro uma invasão da privacidade dele porque enfim não existe não tem razão para que a gente saiba qual é o tipo de ar-condicionado que uma pessoa tem em casa nem se ela comprou se não comprou não tem razão não é uma questão de interesse público e a mensagem é eu sei o que está se passando dentro da sua casa então essa é uma é uma notícia que não é falsa parece que era até verdadeira efetivamente ele comprou um ar-condicionado de chão mas que causa um prejuízo então dentro do espectro do falso e do nocivo você tem uma grande quantidade e é claro que esse meio o que é falso e também é nocivo é extremamente usado para pelos políticos que é justamente isso que o Pablo Alterlado falou dessa polarização que um fica jogando entre outros então esse é um aspecto da minha da minha apresentação que eu queria deixar para vocês que eu acho que é importante essa questão dessa da definição e de como esse termo pode entrar no mundo jurídico um outro aspecto que eu queria ressaltar outro dia me fizeram uma pergunta eu estava me pediram uma entrevista e me fizeram uma pergunta a senhora acha que as fake news vão prejudicar ou vão favorecer o jornalismo e eu fiquei um pouco espantada porque eu não entendi exatamente como é que acho que só prejudica não, mas eu comecei a pensar não, não só prejudica porque na verdade como também já foi dito aqui até a Paula mencionou isso o bom jornalismo o jornalismo a verificação dos fatos a fonte de onde vem os fatos tem sido muito valorizado esse aspecto então nesse ponto de vista por exemplo esse movimento das notícias falsas veio para favorecer o jornalismo por outro o que também me causa muita apreensão e que eu gostaria de ressaltar para vocês para todo mundo prestar atenção nisso é quando se acusa de fake news ou de publicação de fake news veículos respeitados veículos ou blogueiros ou jornalistas que são pessoas que tem uma história que são respeitados que não necessariamente estariam publicando notícias falsas que é o que o Trump faz quando ele fala do New York Times não pode se acusar por mais que por exemplo eu acredito até a gente estava brincando ali antes de entrar por mais que muitas pessoas possam detestar por exemplo a revista Veja achar que a revista Veja é de direita ou que a revista enfim você pode não gostar da linha editorial da Veja estou falando a Veja estou falando de propósito porque eu sei que ela já ela causa ali alguns arrepios em alguns públicos mas você não pode acusar a revista Veja de ser um veículo que propaga notícias falsas é claro como já se diz muitas vezes pode errar a Folha de São Paulo erra o Estadão erra o Globo erra todos eles podem errar mas você não pode dizer que essas publicações elas tem por objetivo publicar notícias falsas outro dia a Folha de São Paulo publicou ali uma notícia dizendo que foi baseada em uma pesquisa feita por um instituto o Internet Lab falando que o Álvaro Dias tinha como muitos seguidores de Twitter robôs no dia no mesmo dia que saiu a notícia o Álvaro Dias foi para o Twitter e publicou Folha de São Paulo como o logo da Folha de São Paulo fake news então também não se pode fazer isso com a Folha de São Paulo fazer isso com a Veja com o New York Times é uma manipulação da manipulação é quase uma metalinguagem é você usar notícia falsa para dizer que aquilo é notícia falsa então é muito grave e eu acho que esse meu tempo também já acabou então eu quero são esses dois aspectos que eu acho que é importante que eu queria trazer para vocês aqui obrigado muito bom doutora Thais eu sou jornalista eu fiquei pensando se alguma vez eu escrevi uma notícia que não fosse incompleta porque toda notícia ela é incompleta porque você não consegue falar tudo sobre um assunto obviamente nem numa tese nem numa notícia bom eu vou passar para a Laura Caprillion e a Laura eu tive a honra de trabalhar com ela por uns anos na Folha a gente até dividia a bairra a doutora Thais também trabalhou com a Laura o professor Martins também não? ah então e a Laura era uma aula de jornalismo que eu tive a sorte de ter ao meu lado bom obrigada bom é uma honra estar aqui falando com vocês eu vou confessar que fiquei muito feliz com a fala da Thais porque a Thais ela me defendeu numa época especialmente dura que foi uma época que eu era diretora do Notícias Populares e que o Notícias Populares estava sendo havia uma tentativa gigantesca de moralistas de plantão de censurar o Notícias Populares e a gente estava saindo da ditadura e o Brasil estava numa espécie de uma farra da liberdade de manifestação expressão e era mesmo era uma folia então a gente tinha novela Pantanal com o frontal no horário nobre da televisão coisas que hoje em dia você fala meu Deus como é que pode mas houve isso era uma 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 voracidade que as pessoas tinham da liberdade de manifestação e expressão que ali aconteceu de tudo inclusive aconteceu notícias populares com as manchetes mais sensacionais de todos os tempos com as fotos mais espetaculares de todos os tempos e obviamente os sensores mais espetaculares de todos os tempos apareceram para exigir que o jornal fosse censurado e vendido dentro de saquinhos plásticos dobrado como se estivesse dentro de uma camisinha nós estávamos no auge da epidemia de AIDS e tal então era tudo tinha e quem é que foi defender o Notícias Populares doutora Thais e bom foi uma defesa espetacular que ela fez o escritório do doutor Samuel McDo fez foi muito bacana e eu fico super feliz porque eu acho que essa discussão das fake news fico super feliz quando a Thais fala que essas tentativas legiferantes elas na verdade ocultam uma tentativa de censura e eu acredito piamente nisso eu acho que o que nós estamos vivendo hoje é uma espécie de susto generalizado com o fato de que em vez de a gente ter centenas de vozes narrando a realidade nós temos milhões de vozes narrando a realidade a Thais a mesma Thais estava agora antes falando eu acho que a gente tem que começar a se preocupar em definir o que é ser jornalista hoje eu também acho eu acho que ser jornalista hoje é uma coisa que transcendeu de todas as maneiras possíveis a universidade o registro de jornalista então se a gente for ver algumas das coisas mais importantes que aconteceram no último período e se a gente for pensar em direitos humanos então a gente vai ver que algumas das coisas mais importantes que a gente nem se dá conta que aconteceram no último período não foram feitas pelos grandes órgãos da imprensa dita profissional foram feitas por esses novos jornalistas esses novos atores que estão contando a história então vou só dar um exemplo eu como jornalista da Folha inclusive durante muitos anos da Veja durante muitos anos da Editora Globo durante muitos anos quantas vezes a gente deu as notícias sobre a morte de cidadãos pretos pobres e favelados em São Paulo na periferia do Rio na periferia de São Paulo e em todos os lugares no entanto o maior susto que eu tomei recentemente foi quando e isso foi uma coisa assim quase que uma iluminação foi quando eu peguei e vi uma coisa acontecendo que eu recebi no celular que era uma mensagem onde está a Marilda quer dizer aquele morto que para a grande imprensa era um cara anônimo era uma estatística jornalista lida mal com estatística em geral erra em estatística em geral erra em porcentagem está aqui o Marcelo que sabe bem disso é uma categoria que em geral é ruim de matemática e portanto quando fala em porcentagem é sempre com um distanciamento terrível então a gente sempre falou nos noticiários a gente sempre fala 300 70% 60 mil pessoas morreram assassinadas no Brasil 80% são negros são jovens são pessoas que moram nas periferias e aí vem aquela 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 saraivada de números quando eu vi o nome Amarildo aparecendo nas redes sociais pela primeira vez em muito tempo aparecia um homem negro morador da periferia que logo foi ganhando carne quer dizer esse cara que era para ser nunca nem apareceu o corpo do Amarildo portanto era para ser aquele tipo de gente que pode estar morto ou pode lutar é aquela morte morrível aquela vida matável esse cara começou a ter nome começou a ter família começou a ter profissão de maneira como a gente quando a gente fala o nome Amarildo hoje todo mundo faz uma imagem do que é que se está falando quem é que pegou e falou e contou essa história do Amarildo foram as redes sociais não foram os jornais não foram não foi a grande mídia a grande mídia foi atrás depois assustada pelo fenômeno de que milhões de pessoas estavam compartilhando em todo o Brasil a mensagem cadê Amarildo eu mesma nem sabia o que era e pus cadê o Amarildo retransmitir a mesma coisa a Cláudia a Cláudia eu não sei se vocês se lembram aquela senhora que foi arrastada por uma viatura quando ainda estava viva foi arrastada por uma viatura e chegou morta no lugar supostamente essa viatura tinha ido socorrê-la e essa mulher foi arrastada durante quem é que fez isso quem fez isso foram as redes sociais então eu acho que nós estamos diante de uma questão que é super interessante que está fazendo com que cenas que eram invisíveis situações das quais não se tomava conhecimento situações das quais enfim ninguém ninguém se preocupava em entender essas situações essas estão virando visíveis então é claro que existe um pavor mas tem muita gente falando tem muita gente falando mentira tem muita gente falando mentira mas é isso que o professor Martins falou isso aí sempre houve a diferença é que um monte de gente hoje está podendo ser ouvida então como é que a gente faz para combater as fake news então eu acho que hoje você chegar e falar puxa vida mas está todo mundo falando esse é um fenômeno agora que é tão irreversível quanto a teoria da gravidade quanto os fenômenos naturais mais enfim mais inescapáveis hoje todo mundo pode falar hoje se você pegar se a polícia cometer uma uma violência contra uma mulher contra um negro contra um LGBT contra um adolescente não é que vai ter que ter um repórter da folha que vai ficar pendurado em cima de um prédio durante 28 mil dias para flagrar aquela situação a folha já fez isso várias vezes mas isso vai ser feito agora pelo cara que está passando está vendo e está filmando e vai ser um monte de gente filmando então eu acho que nós estamos diante muita gente gosta de falar sobre a crise do jornalismo eu já sou da 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 vertente que acredito que nunca o jornalismo teve num momento tão sensacional quanto o que nós estamos vivendo são milhões de pessoas podendo contar as suas histórias independentemente da folha ou do do pauteiro da folha o cara que escolhe os assuntos escolher que aquilo lá é um assunto do dia então a gente vê um paradoxo muito interessante acontecendo quer dizer a gente vê hoje que o mundo da comunicação se tornou muito mais complexo porque ela está abordando milhões de facetas e camadas da vida das pessoas ao mesmo tempo que as redações por um processo de inadequação a essa explosão de notícias elas estão minguando elas estão demitindo elas estão se amesquinhando na capacidade de olhar o tamanho da vida social então é tão interessante porque qualquer pessoa que hoje vá às redações bom eu eu fui para eu era editora executiva da Veja quando a Veja mudou para aquele predião lá no na marginal Pinheiros era um prédio imenso era um prédio moderno era uma coisa louca tinha academia de ginástica no subsolo se você desse uma puta sorte você ia nadar com o Roberto Tiv brincadeira sorte não mas você mas você era uma coisa hoje em dia quer dizer e aquele prédio foi esvaziando 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 demissões 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 o que acontece a mesma editora abriu que era capaz de mandar um repórter para o meio da Amazônia para procurar uma tribo isolada sem pista nenhuma só apostando que talvez achasse e portanto talvez desse um furo essa mesma editora abriu hoje não tem gente para mandar para a periferia de São Paulo para ver o que está acontecendo lá no baile funk então por que porque a apuração está sendo feita por telefone porque a apuração está sendo feita por outros recursos que não os de ir até lá então a grande imprensa se amesquinha se torna mais prescindível enquanto que a rede social vai cada vez mais aumentando a sua capacidade de produzir notícia quando eu digo produzir notícia eu digo produzir notícia e produzir fake news agora vamos combinar gente eu acho muito desleal extremamente desleal as pessoas que pegam e apontam o dedo para falar de fake news apontando para a rede social como se a imprensa profissional nunca tivesse produzido fake news nós sabemos que produziu e não produziu pouca produziu muita então nós temos que pegar e olhar com um pouquinho de agora produziu menos claro que produziu menos eu gosto de lembrar da seguinte estatística na época da campanha das diretas já que foi uma campanha importantíssima mobilizou milhões de pessoas no Brasil inteiro sabe quantas pessoas estavam escrevendo sobre as diretas já em todos os jornais do Brasil 100 pessoas esse número é assustador porque 100 pessoas é menos do que tem o coletivo de comunicadores da favela da maré hoje uma comunidade pobre uma comunidade isolada tem mais gente falando pensando escrevendo falando publicando do que a gente teve em toda a cobertura das diretas já então é lógico que nessa proporção é lógico que nós vamos ter deste lado a produção de um monte de saberes e um monte de conteúdos e um monte de mas também vamos ter a produção da mal comunicação da má notícia da fake news bom mas vamos discutir o que é mais prejudicial vamos discutir eu prefiro viver no mundo que nós temos hoje e por que eu prefiro viver no mundo que nós vivemos hoje porque é um mundo que você publica uma notícia falsa hoje agora não hoje quem diga na época do jornalismo diário o mundo se media em 24 horas hoje o mundo se mede em segundos eu publico uma notícia agora no segundo seguinte tem alguém falando isto é mentira então os 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 alarmes as as campainhas para gritar impedimento elas estão o tempo inteiro acionadas agora anteriormente a gente tinha menos tinha tinha porque a gente tinha muito menos gente produzindo em compensação o poder deletério de uma notícia má de uma notícia plantada de uma notícia era muito pior vamos só lembrar e eu não preciso aqui falar porque fake news eu concordo há uma diferença crucial entre fake news e um erro óbvio a fake news se presta a uma narrativa é uma narrativa que você quer dar começo meio e fim então não é um simples erro no entanto se a gente pegar um exemplo todo mundo vai entender o debate entre o Lula e o Collor em 1989 não preciso dizer eu que foi uma montagem maléfica uma montagem mal intencionada o Boni que participou da montagem que participou da montagem admitiu que foi uma montagem destinada a prejudicar o Lula e beneficiar o Collor não fui eu que disse não é a imprensa independente que está dizendo não é o Boni o cara que foi coautor desse negócio então no entanto o super ego social estava muito menos inflamado então o que aconteceu aquilo que era uma grande mentira uma grande aquilo lá virou a narrativa preponderante elegeu e venceu a mesma coisa se a gente for pegar tantas outras coisas a ficha falsa da Dilma que a Folha publicou o escândalo da Proconsult de novo da Lavra da Globo o próprio sequestro do Abílio Diniz a escola de base e tantas outras coisas então o que eu acho é o seguinte a diferença é que hoje um cara que seja acusado injustamente ele pode recorrer instantaneamente nós pegamos nós recebemos um monte de pessoas desesperadas acusadas injustamente pela polícia presas sem julgamento por que? porque não tem quem valha quem lhes valha e nós a imprensa independente pode fazer esse papel pode desempenhar esse papel os grupos comunitários podem desempenhar esse papel então o que eu acho é o seguinte nós estamos vivendo a primavera do jornalismo é uma pena que a primavera do jornalismo não se faça acompanhar por uma primavera do negócio do jornalismo então o que nós estamos vendo é o seguinte é uma crise que infelizmente eu acho que é uma crise uma crise terminal do jornalismo como modelo de negócio esse modelo que nós temos hoje uma crise que não se vê fim tudo que um jornalista empregado hoje dentro de um grande jornal de uma grande revista espera é o próximo passaralho para quem não sabe o que é passaralho passaralho é a próxima demissão coletiva é assim que nas redações a gente chama ou seja, você não espera mas quando eu entrei no jornalismo em 1986 quando a gente entrava a gente falava agora vou agora viro subeditor agora viro editor agora viro era uma alegria agora tudo que o cara espera uma vez eu estava na Globo quando teve um passaralho na Globo e aí chegou uma menina e falou para mim assim eu falei para ela estou concluindo eu falei para a menina eu falei meu antes do passaralho eu falei para ela querida vou te dar um aumento ela falou pelo amor de Deus não me dá um aumento eu falei mas por que? ela falou porque eu já sei que vou entrar na próxima lista do passaralho então o desespero das pessoas que trabalham nas redações é ser um dos grandes salários é pegar enfim ou seja uma profissão ali sem horizonte e eu infelizmente acredito que isso não tenda a ser revertido no curto prazo ainda mais no Brasil em que a gente assiste a como disse a Judite Brito da Folha de São Paulo como ela disse a imprensa a grande imprensa no Brasil ocupou o espaço de um partido político quem disse isso não fui eu foi a Judite Brito certo? o pessoal da Folha daqui não me pode fazer mentir não me faz mentir foi ela que disse então quando a gente fala que a imprensa é partidarizada quando a gente fala porque é legal a imprensa partidarizada é sempre a do outro nunca é a nossa quem disse isso foi a Judite Brito que é da Folha de São Paulo portanto o que eu estou falando é o seguinte o viés e assim eu encerro porque um dos critérios outro dia eu estava vendo para se identificar o que era fake news era o seguinte a notícia incompleta a notícia não objetiva a notícia que não é isenta bom vamos combinar vamos combinar sobra sobra eu porque o meu órgão é isento é pluralista partidário independente me lembro quando eu entrei na Folha isso era um mantra que a gente recitava a Folha é pluralista é partidário independente hoje em dia gente vamos falar sério quem é que acredita nisso quer dizer quem é que acredita que a Veja é isenta quem é que acredita que a Folha é isenta quem é que acredita que o Globo é isento mas isso significa que seja um fake news não não e eu defendo até o último instante o direito de a Folha de a Veja de todos esses publicarem o que eles quiserem reconhecendo que não é uma imprensa isenta então o que eu acho é o seguinte nós temos que aprender a conviver com os pontos de vista e por fim só para terminar eu queria dizer o seguinte nós vivemos no nós falamos eu costumo dizer que é a primavera do jornalismo mas também é a primavera da subjetividade está aí os blogueiros as blogueiras cada um fala tem o seu local de fala o seu lugar de fala isso aí hoje que é uma coisa super importante que as mulheres negras quilombolas os homens LGBTs as mulheres lésbicas os homens e as mulheres trans descobriram essa coisa que eu acho tão importante não existe isenção quando você fala da dor do outro todo mundo sabe disso então não é o caso da gente ficar na caça às bruxas contra o não isento é reconhecer que o isento faz parte o não isento faz parte do nosso ecossistema e nós vamos ser tanto melhores quanto a gente reconhecer essas múltiplas subjetividades entendê-las dialogar com cada uma delas e assim a gente fazer a nossa própria formação de convicções então é isso eu acho que o meu ponto de vista é que nós estamos num momento muito bacana é um momento muito de muita esperança e vamos ver como é que a gente e é um momento aprendizado muito rápido porque a gente está tendo que aprender o Brasil que é um país que lia pouquíssimo jornal sempre foi um país que leu pouco jornal no Brasil nunca existiu jornal popular de massas nunca existiu diferentemente da Alemanha da França do México da Argentina de outros tantos lugares nunca existiu no Brasil nós estamos tendo que fazer um aprendizado rapidíssimo de interpretação de texto de cotejamento de informações isso tudo é o que as redes sociais estão permitindo a gente construir nesses últimos anos e eu espero por um longo período obrigada a Laura lembrou aqui que jornalista é ruim de conta mas eu fiz uma conta a gente começou uns minutinhos atrasado a gente extrapolou um pouquinho o tempo a gente está com 50 minutos de mesa e eu tenho duas perguntas que entendi que são para a doutora Thais então eu vou fazer as duas juntas se puder dar uma resposta concisa nos minutinhos aí a gente já fecha ai meu Deus chegou mais uma pergunta porque também é para a Thais bom, vamos lá então três perguntas a primeira é como lidar com a desqualificação da imprensa se existe algum artifício jurídico desqualificação da imprensa profissional pergunta simples aqui como garantir que as decisões de retirada de conteúdo online não afetem apenas veículos pequenos independentes como os que a Laura estava falando e que não necessariamente disseminem fake news e que não tem uma credibilidade como um veículo grande essa é a segunda como você avalia a proibição do uso do nome do Lula no programa eleitoral do PT e como isso abre maiores ou menores possibilidades de produção de fake news e de censura declarada três perguntas simples três minutos isso é uma fake news qual que é a última todo mundo pode falar pode falar olha não sei se eu vou saber responder todas a desqualificação da imprensa se existe então se existe algum artifício antídoto jurídico contra a desqualificação da imprensa profissional por parte de candidatos eu acho que a imprensa quando ela se sentir desqualificada ou atacada na sua reputação vamos dizer assim se é que a imprensa um veículo uma pessoa jurídica pode ter reputação porque isso já é uma outra discussão mas quando ela se sentir desqualificada eu acho que a única coisa jurídica que eu vejo que pode ser feita é se entrar com um pedido de indenização contra esse candidato ou contra quem desqualificar a imprensa vocês sabem que hoje o acesso à justiça é muito fácil não precisa de advogado para tudo não precisa enfim então tem um acesso jurídico a essa justiça é permitido é possível de um modo mais barato a outra pergunta é se como garantir que decisões de retirada de conteúdo não afetem apenas veículos pequenos mas não afeta apenas veículos pequenos o que eu acho é incrível vocês vão ver tem muitos veículos que realmente lutam pela manutenção dos seus arquivos tem outros veículos que não que retiram logo mandou retirar vai lá e tira ah eu não quero problema não quero ser processado não quero não sei o que eu quero tira o tira o a notícia agora tem esse todos esses veículos que a gente está comentando aqui esses veículos mais tradicionais para assim dizer não sei como é que a gente ou a grande imprensa ou a velha imprensa prensa tradicional não sei qual o nome que a gente pode dar todos eles eu tenho visto eles têm lutado pela manutenção dos seus arquivos é importante que eles lutem porque enquanto eles lutem isso favorece para todo mundo é uma boa campanha que eles fazem que isso daí se reverte numa jurisprudência em decisões judiciais e tal essa última essa pergunta a pessoa falou que na verdade era para a Laura mas a gente vai ter que encerrar aqui acho que a gente conversa no final no café em função do tempo que estamos estourados vou levar uma bronca aqui muito obrigada aos três participantes a plateia achei incrível obrigada aplausos aplausos aplausos